Oi gente, tudo bom? Tudo. Como estão passando meus meninos e as minhas meninas? Bem. Todos bem? Sim. Espero que estejam todos maravilhosamente bem, né? Gente, hoje eu vou trazer para vocês uma receitinha de almôndegas, viu? Aquela almôndega bem gostosinha, bem saborosa. Eu tenho aqui aproximadamente 300 gramas de carne moída. Você escolhe lá um peso de carne da sua preferência e pede para moer duas vezes, né Aline? Aqui eu tenho três colheres de bacon moído. É magrinho, escolhe aquele bacon magrinho, né? Não com muita gordura. Tenho também aqui uma colherzinha de chá de alho desidratado, duas colheres de cebola desidratada, uma colherzinha também de tomate seco desidratado e pimentão. Mas se você não tiver esses temperinhos secos, você pode usar o pimentão verde, vermelho, salsa, cebolinha. Não tem problema, a sua receita vai sair. Aqui nós temos também um ovo e temos um pãozinho dormido, viu? Ele vai acordar aqui na almôndega. Você passa ele no liquidificador e faça essa farinha maravilhosa. Tudo no liquidificador. Tudo no liquidificador. Ah, temos também aqui quatro colheres de azeite e um sachê de molho pronto de tomate, tá? Tá. Vamos colocar aqui também umas três pitadinhas de sal. Use sal com moderação, viu? Esse sal já viu, né? Estão usando muito sal com calor, dá retenção líquida. E é um caso sério. É uma doença. Não faz bem pro fígado, não faz bem pro baço, não faz bem pra nada. Se eu como muito sal, a minha língua fica queimando. Verdade. Por isso que eu gosto e eu recomendo, né? Use sal com moderação. Mão na massa. Olha o cheirinho disso, gente. Super bom. Não é? Vem muito fácil de fazer. E o que é mais importante, você vai fazer ali no forno. Verdade. De vez em quando, você vai lá. Essa vai pro fogo. Dá uma misturadinha. Gente, agora eu vou modelar as minhas almônicas. Olha. Assim é mais rápido. E elas ficam padronizadas. Esse pegador de... Verdade. De sorvete. Já coloquei o azeite aqui, olha. E nós vamos agora colocar as nossas almônicas. Super rápido. Como modelar a almôndega com pegador de sorvete. Pegador de sorvete. Fica direitinho. Muito legal. Eu vou acabar de modelar as minhas almônicas. E já volto pra gente terminar e colocar no forno, ok? Tá bom. Gente, então, agora nós vamos colocar o nosso molho de tomate, viu? Você vai banhar assim as suas lindas almônicas. Se o teu molho de tomate for muito espesso, você coloca uma xícara de água pra dar uma diluída. O meu era muito espesso. E eu coloquei aqui uma xícara, o quê? 150 ml, né, Aline? Foi. De água, tá? Aí você vai dar uma espessada nele. Se não, na medida que ele for... Diluída. É. Na medida que ele for cozinhando, ele vai ficando muito grosso, né? Aí você vai perdendo o seu molho, a textura do seu molho. E assim não. Que é pra cozinhar a carne, né, Aline? Pra cozinhar a carne. Pronto. Agora, nós vamos levar ali pro forno e vamos deixar cozinhar. De vez em quando você vai no forno, dá uma viradinha na tua almôndega e ela vai ficar, ó, uma delícia, tá? Até já. Até já. Quando você ver que tá fervendo, você vai, vira e volta com ela. Tá bom. Ok? Ok. Gente, voltamos. Olha, como ficou as nossas almôndegas. Muito boas, né? Lindas. O molhinho, olha, ele fica grosso e fica uma delícia. Eu já deixei a minha aqui separada esfriando pra não queimar a boca. Pra não queimar a beça? É, vou provar pra ver como ficou. Vamos ver. Muito boa. Hum. Bem cozinha, não é? Muito boa, gente. Delícia. Viu? Gente, a nossa receitinha hoje de almôndega de forno foi essa. Se você gostou, deixa o seu like. Faça o seu comentário. Não é? Uhum. Compartilha a ideia. Isso vai ajudar muito o nosso canal. E eu quero agradecer a todos os nossos inscritos. Você que está se achegando, né? Pra fazer parte da família Criar no dia a dia. Muito obrigada. Pelo seu carinho, pela sua confiança. Né? Porque você tem sido, assim, muito importante para nós. Deixando seu comentário. Né? Pode deixar também sugestões. Porque nós vamos, né? Verdade. Se você pode deixar receita. O que você quiser. Gente, eu espero que nesta tarde, o Senhor Jesus venha derramar ricas bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém? Amém. E que o Senhor possa estar aí com as mãos estendidas, suprindo cada uma das suas necessidades. Bye. Um beijinho no seu coração. Tchau. Tchau.